O bem comum que me arrancaram à cama, pois a angústia que me invade é tão incomportável, tão tremenda, que engol toda a mágoa à sua volta e fica imperturbável. Nuno, como foi trabalhar este texto de Shakespeare, passados todos estes anos, Shakespeare continua nesta atualidade imensa. Encontramos ali um espelho da realidade. Como foi trabalhar com estes atores? Estes atores são maravilhosos, têm um elenco fantástico. Felizmente eles tiveram todos disponíveis para aceitar este desafio e acho que é um elenco particular, porque é um elenco muito maduro. Talvez até contrariando aquilo que pode ser a expectativa em relação ao elenco de hotel, em que poderiam ser todos muito mais novos e não são maduros. Isso traz para a peça outra densidade destes conflitos que de outra maneira eventualmente não existiria. É tudo mais denso, mais pensado, mas não há inocências aqui, tirando a inocência de Desdémona, que é uma inocência de uma criatura aberta, capaz de enfrentar o pai, etc., mas que de alguma maneira está fora destes esquemas de estratégias e de esquemas que são adotados pelas outras personagens e que acabam por ser uma espécie de linguagem comum. Ela está fora. Mas isso não quer dizer que não possa ser feito por uma atriz que já tem a experiência e uma mulher que já sabe como é vida. Falando das mulheres, terão aqui um papel muito duro e este reflexo na cidade atual deste destino trágico que continua muito presente. Sim, sim. Esta homo-sociabilidade que de alguma maneira ordena esta peça, este universo, não é? Como viram há pouco, o papel do pai aqui, que pode parecer mais ou menos inocente numa narrativa normal e também pela proximidade que temos com os atores nesta circunstância, não ficamos indiferentes, não é? Nós sentimos aquela ameaça distal, não é? Nós sentimos aquela ameaça bofetada de uma forma desagradável, extraordinariamente bem feita dos atores. E é isso, nós estamos 20 minutos com uma sociedade de homens a decidirem dos destinos uns dos outros do país e também das mulheres, dos filhos, etc. E parece-nos desdemo, a certa altura, que enfrenta ao pai e diz que o respeita, mas que precisa continuar a viver a sua vida e isso não é uma circunstância fácil. E de repente ela está com uma plateia só de homens à volta. Não há ali mulheres àquela hora, nem fazem parte do conselho da cidade. E isso acho que pode continuar a ser um reflexo da nossa sociedade, obviamente, da nossa sociedade ocidental, da nossa paixão. Dinarte, num mundo povoado, num recrudescimento do racismo e da xenofobia, qual é a importância de interpretar este papel? Nos dias de hoje, naturalmente. Sei, de facto, o hotel é o estrangeiro, não é? No nosso espetáculo não é propriamente o clássico de fazer do hotel o negro, mas é de facto o estrangeiro. é um estrangeiro que ocupa uma determinada posição que quer pertencer a uma sociedade. e esse movimento de integração não se efetiva porque há, de facto, essa não pertença que é promovida que é promovida por, não só pelo Iago, por o identificar como um outsider, mas por outros personagens que disputam também aquilo que ele conseguiu. Não sei, em relação aos dias de hoje, acho que é mais isso do que o clássico da promoção da diferença entre o negro e o branco. Acho que é mesmo do estrangeiro. É isso que trabalhámos mais. Ó infame! Já ando por aqui há uns bons anos e desde que saí a diferença entre um prejuízo e um proveito, jamais dei com um homem que soubesse estimar-se. Como foi encarnar o personagem do hotel nesta tragédia de conspiração e intriga? Alguém que, de facto, não representa de todo, em termos reais, o estereótipo do Moro, não é? Como foi encarnar este personagem? Sim, realmente não é o estereótipo do negro, do Moro, mas é o que nós muitas vezes sentimos hoje em dia do outro, do estrangeiro, do que nos chega ao nosso país e tenta reintegrar-se. Foi isso que tentamos, foi por esse lado que a gente tentou trabalhar e encarnar as personagens é, seja o hotel, seja o Iago, ou seja quem for, é o nosso empenho, o nosso trabalho, a nossa pesquisa sobre o que realmente as personagens nos exigem e querem e a entrega total, generosa para com o trabalho é precisamente a vida do ator. Maria João, isto é incontornável, estamos nesta releitura do clássico para o contemporâneo, como é que a desdémona se vê encarnada na atualidade enquanto mulher? Há aqui uma releitura e, portanto, há também uma interpretação do papel da mulher na atualidade, de alguma forma, estamos a falar da igualdade de género, não sei se é possível ter alguma interpretação relativamente a isto, creio que há também. Eu acho que, infelizmente, aquilo que o Shakespeare retrata neste texto hotel, de alguma forma ainda se vive, é diferente, não é? Nós evoluímos, mas não sei se evoluímos assim tanto. Por isso, para mim é muito pertinente, entre outras coisas, falarmos de estrangeiro, falarmos da cor, falarmos nessa libertação, nessa tentativa de libertação, de ocupar um espaço feminino. A desdémona representa essa emancipação, ela tenta isso com o pai e, de certa forma, com o hotel, não é? Conquistar ela própria o seu terreno que lhe é possível. E não é só a desdémona que representa isso, as outras personagens femininas, a Emília e a Bianca também, cada uma à sua maneira. São personagens femininas muito fortes. São menos e, quando estão, estão. E, portanto, eu acho que é muito atual esta... Todos os personagens, que eu acho que isso é que é fascinante, não é? Mas a desdémona tem isso, é aquela que vai um bocadinho à frente, que tenta... Na vida também acontece isso, há pessoas que vão um bocadinho à frente. Não porque são superiores ou... Não, mas vão ali abrir um bocadinho o caminho. E eu acho que ela entra assim, ela fura um bocadinho aquilo. Portanto, até a encenação, ela vem e fura ali aquele... Cria ali um espaço para ela, sem ser agressivo, sem ser... Mas diz, eu quero ir. Eu estou apaixonada e eu vou. E nós tentamos fazer isso quase todos os dias, ou todos os dias. É, mulher, eu estou completamente apaixonada por ela. Por ela? Como? Não é possível!